Ima já não sou da rinca me bem Sao chucar e bem Omecucaracão Provo o estatuto de um milhão Tu há me atilhão Zalurá, o geral Te sou eu, na que a mão E ao tutel nascido de um bal Tu haqueira, o baripé Tu salmiro, o jibipé E o chucar e bem Mec, dará o imãn múque Voi, abre a tujime Mec, imãn ahora na cama No, 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 no Só chame a sobri, que amém Que amá, me tujime lá Ima já não sou da rinca me bem Sao chucar e bem Omecucaracão Provo o estatuto de um milhão Tu há me atilhão Zalurá, o geral Te sou eu, na que a mão Já tu ten nascido de um bal Tu há queira, o baripé Tu salmiro, o jibipé Míro, o chucar e bem Mec, dará o imãn múque Múque Voi, abre a tujime Mec, dará o imãn múque Múque Voi, abre a tujime Mec, imãn ahora na cama Só chame a sobri, que amém Que amá, me tujime lá Na, 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 na 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 Me tujime lá